Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é o Minja, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje estou no Minecraft PE, para jogar uma partida de Skywise, sim, vou dar mais uma chance para o MCPE, por quê? Acho que esse jogo tem algo contra mim, mas sem enrolação, vamos nessa. Vamos entrar em uma mapa aleatório, esse aqui. Ah não, esse mapa é difícil. Bem, pelo menos temos espada de Dima. Lá vem os cara, aaaah. Olha a mina chegando, morre, morre. Aaaah, bugou tudo. Muito suspeito. Vamos de novo. Nunca vi esse mapa, mas não vamos perder a autoestima. Não acredito que só tenha um graveto para me defender. Tem que ter outro baú aqui. Aaaah, lá vem os caras quadrados. E eles tem espadas. E eu aqui, com um graveto. Ele tá espada. Aaaah, morre. Mano. Não acredito que matei um cara com um pedaço de pau quadrado. Vamos para o meio. Ah não, ele me viu. Bem, acho que foi justo. Muito justo. Mentira. Vamos mais uma. Aaaah, não me atrapalha. Os caras já tão vindo. Toma flechada. Aaaah, ele não caiu. Tem gente me mandando mensagem. Trolley! Aaaaah, ele me matou. Mano, ele não caiu. Ele devia cair com a minha flechada. Solta o replay aí, produção. Viu? Acho que esse jogo tem algo contra mim. Então galera, esse foi mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Um beijo e um queijo. E até a próxima. E até a próxima.